Olá a todos, boa tarde, meus queridos, minhas queridas do signo de touro. Eu hoje vou fazer a vossa leitura, qual o desejo ou aquilo que vocês têm como uma prioridade na vossa vida e neste momento. Lembrem-se que as leituras são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês, como eu digo sempre. Eu deixo que a espiritualidade, e é o meu dever, deixar que a espiritualidade comunique, fale, transmite aquilo que quer e eu apenas dou-vos à mensagem que recebo. Daí eu dizer sempre, mantenho nos vossos corações a vossa mente e principalmente a vossa intuição ativa, aberta, fluida, para que vocês possam retirar da mensagem aquilo que ressoava com vocês, com a vossa vida e com o vosso momento. Se não libertar, se não ressoar, simplesmente libertem a mensagem ao universo. Eu vou ver com o deck, este deck é a lei da atração, vamos ver o que vocês querem realmente ou desejam realmente neste momento da vossa vida, os prós e os contras e o conselho divino. Eu vou utilizar três decks diferentes, os dois últimos decks serão o passado, o presente e o futuro, aquilo que interfere ou aquilo que influencia neste momento, ou o porquê deste desejo neste momento da vossa vida. Por favor, meus queridos seus lindos, para o signo de touro, qual a mensagem que devo transmitir para o signo de touro, por favor? Eu vou mostrar-me claramente a mensagem para o signo de touro. Eu vou tirar seis lâminas. Signo de touro, por favor? O que deseja, signo de touro, por favor? Mostrar-me claramente a mensagem para o signo de touro, por favor? Qual a mensagem que devo transmitir a signo de touro? Toquei no meu coração, no meu espírito, na minha mente e na minha intuição, por favor, para que eu seja capaz de transmitir de forma clara e precisa. As mensagens que querem que eu transmita. Obrigada. A primeira carta vai-nos mostrar qual é o vosso desejo verdadeiro. O desejo que vocês trazem neste momento no vosso coração. Temos a carta do Irmita. Esta carta, para mim, como desejo, é quase como se vocês, neste momento e nesta fase da vossa vida, vocês estivessem a avaliar. É quase como se vocês quisessem ter uma avaliação, não só interior, mas uma avaliação de tudo aquilo que vocês já vivenciaram na vossa vida, das pessoas que pela vossa vida já passaram. É tirar das vivências sabedorias, lições que vos traga sabedoria, amadurecimento para o futuro. É quase como uma paz interna. É o vosso desejo, é a paz interna. O conhecimento e a sabedoria interna para que vós posséis direcionar-vos no futuro com muito mais calma, mais paz. E eu sinto mesmo paz interna. É a paz interna. É a palavra que me vibra mais. É a paz interna. Vocês procuram e desejam esta paz de espírito. através do entender ou tentar entender todas as vivências da vossa vida. É o quererem estarem bem com vocês mesmos. Paz de espírito, paz interna. A segunda carta são os vossos autênticos valores ou a vossa identidade, aquilo que é mais ou identifica-se mais em vocês. Temos esta carta, é o mágico. Mas não se assustem, esta carta neste deck é o mágico. Este mágico aqui é um pouco diferente, um pouco não, é bastante diferente dos outros. E aqui é quase como se... É uma mistura destes dois. É a vossa paz interna, como ainda agora disse, o espírito, a paz de espírito interna que vocês querem. Eu acho que é para sair realmente de algum tipo de pobreza de sentimentos. O mágico é a manifestação. É vocês estarem a manifestar realmente, sair de algum tipo de pobreza a nível sentimental. É quando a gente... A pobreza sentimental às vezes é quando a gente descobre em nós que a maior parte das situações que acontecem na nossa vida não os permitimos que elas aconteçam. E acho que é este o mágico que refere-se aqui. É vocês realmente estarem a descobrir em vocês as imperfeições. A descobrir em vocês que nem tudo aquilo que ocorreu mal foi única e exclusivamente por culpa dos outros. Mas a aceitação da vossa própria culpa, da vossa cota de responsabilidade na vossa vida. E ao fazerem isso vocês estão a trabalhar. A trabalhar no vosso interior. A trabalhar na manifestação que vocês querem. Que tem a ver com esta paz de espírito. Com esta tranquilidade que vocês querem. É vocês saírem desta pobreza de não se autoconhecerem. E realmente aqui é quase como trabalhar nos vossos pontos mais fracos. Tanto a nível de emoções. Porque o mágico fala-se sempre nos quatro elementos. Que tem a ver com as emoções, os pensamentos, as nossas ações. Tem a ver com as nossas coisas que nos fazem sentir mais estáveis. E eu acho que é isso que vocês estão a trabalhar. Realmente eu sinto que é isso que vocês estão a trabalhar. É reparar em vocês os vossos pontos mais fracos. Este senhor, este mágico, está a reparar um sapato. Para mim o sapato representa a tal caminhada do ermita. A jornada do ermita. E é como se esta caminhada tivesse sido uma caminhada longa. Até vocês chegarem à conclusão. Que o que havia a reparar não é nos outros. Mas sim em vocês. Essa é a manifestação. E este é o vosso autêntico valor. E aquilo que vocês são verdadeiramente neste momento. Porque estas leituras são leituras baseadas em energias. E as energias têm um prazo entre três meses a seis meses. Eu leio muito através das energias e não através de signos ou de... Eu capto ou tento me seguir pela minha intuição através da energia. E aqui realmente mostra-me uma longa caminhada de vocês. Uma longa jornada. Até chegarem ao ponto de conclusão que esta jornada serviu sim para vocês reconhecer os pontos mais fracos em vocês. E neste momento é como se estivessem a reparar. A reparar tudo aquilo que não serviu. Tudo aquilo a qual vocês caminharam ou tentaram obter e não conseguiram. E principalmente aqui é o assumir a sua parte da culpa. É o assumir que muitas coisas não correram bem. Porque nós, ou vocês neste caso, permitiram que não corresse bem. E daí a tal paz de espírito. O vosso desejo principal neste momento é a paz de espírito e a tranquilidade. Dentro de vocês. É mais dentro de vocês do que exterior. Mas claro que isso depois vai se manifestar no nível exterior também. Mas a parte principal, a energia principal que eu cinto aqui, é realmente vocês trabalharem o vosso interior. O vosso eu. A vossa paz. Para poderem seguir no futuro. E esta paz, garanto-vos, quando vocês realmente a descobrirem e a trabalharem, vai se manifestar no exterior. E vocês vão ver a vida com outros olhos. Acreditem. Porque eu fiz esta jornada. Depois não é qualquer coisa que vos irá derrubar ou não é qualquer coisa que vos irá roubar o sentimento ou a necessidade de manter essa paz em vocês e na vossa vida. Os falsos desejos ou as distrações e ilusões que vocês podem ter. Os falsos desejos e as ilusões, temos a rainha de teores aqui. Aqui, com um falso desejo ou uma falsa ilusão, aqui vocês podem estar a comatar algum tipo de carência no lado material. Aqui o tipo de... A carência ou algo que vocês pensam que vos falha em vocês pode se tornar algo... A mensagem que me vem à mente é... Às vezes a gente, para compensar a carência, a gente às vezes compra em excesso. Para se mimar. Eu acho que aqui tem a eba com o mimarem-se a vocês mesmos. É o vocês, se calhar, exagerarem no mimo que vocês dão a vocês mesmos. Através, às vezes, de compras excessivas ou coisas fúteis. Que é a falsa ilusão de se sentirem bem com vocês mesmos. Ou de se sentirem amadas. Ou de se sentirem desejáveis. Sentirem-se com algum tipo de valor. É a forma que vocês estão a arranjar ou a tentar encontrar. De se autovalorizar. Mas não é um caminho que seja o mais correto. Pode-vos distrair. Pode-vos causar algum tipo de dúvidas. Algum tipo de ilusões. Ao objetivo principal que vocês querem. Que é a tal interiorização. Às vezes a gente... A forma que tem para fugir de certos problemas. Ou de não querer enfrentar naquele exato momento. Um tipo de problema. Ou um tipo de contratempo. A gente tenta procurar coisas que nos satisfaçam. Que nos trazem alegria temporária. Mas é algo ilusório. É uma alegria temporária. A carta número 4 tem a ver com o caminho para alcançar o que vocês desejam. Ou estratégias ou decisões que vocês poderão tomar. Temos o ar de espadas. Aqui é o risco. Esta carta no ar de espadas representa muito o risco. O salto. Mas também a coragem. A coragem de tomar ação. A coragem de tomar a atitude. A ideia. O novo início. A verdade em vocês. É o caminho que vocês terão que fazer através de estratégias. De decisões. Para chegar realmente. Àquilo que vocês querem. Que é a paz interior. A paz de espírito. É o reconstruírem-se. O curarem-se. O reparar alguns erros do passado. Em vocês mesmos. E é realmente preciso o risco. O risco de assumir a culpa. O risco de aceitar. Os nossos erros. Principalmente de sermos verdadeiros connosco. Porque o ar de espadas no décimo normal fala sempre da verdade. A ideia. Mas a verdade. É uma. São atitudes ou ações que são baseadas em uma lógica quase 100%. Nenhuma é 100%. Mas é quase 100% com verdade. Ou assente em algum tipo de verdade. Que faz parte de nós e das nossas convicções e da nossa vida. E aqui é o risco que vocês terão que tomar. De assumir essa verdade. De assumir essa ideia. De assumir este compromisso com vocês mesmos. De serem verdadeiros com vocês mesmos. Para que esta paz. Esta tranquilidade de espírito. E acima de tudo este renovar interior. Se façam em vocês de uma forma verdadeira. Porque a forma ilusória é esta. Que é os tais. As tais coisas que às vezes a gente compra por satisfações temporárias. Sejam viagens. Sejam compras. Sejam investimentos. Sejam sair com amigos. Seja beber com amigos. São coisas temporárias. São coisas que apagam e desviam a vossa mente. Daquilo que vocês realmente querem. O ponto principal ao qual vocês querem se dedicar. É uma distração. E para não se distrigue. É tomar a ideia. Agarre a decisão. O saltar na verdade. Daquilo que vocês realmente querem trabalhar. E aquilo que vocês querem alcançar na vossa vida. Que tem a ver com o vosso interior. A vossa paz interior. Eu sinto muita paz interior. A energia da paz interior. O cinco. A atitude correta. Ou o comportamento que vocês devem ter com vocês. E para com os outros. Temos o sete de ouros. Esta carta principalmente. Esta carta fala muito da evolução. Ao decorrer do tempo. É quase como se houvesse uma evolução. Do tamanho das cadeiras. Se vocês repararem. Nós passamos de um banquinho pequenino. Até chegarmos a este cadeirão. Mais profissional. Mais executivo. Aqui fala-me realmente. Que esta atitude. Este salto. Esta decisão verdadeira. De encontrarem em vocês mesmos. A tal paz. A tal tranquilidade de espírito. É algo que pode demorar algum tempo. Ou vocês já poderão estar. Há algum tempo. A tentar alcançar esta paz interior. Mas. É necessário. Às vezes há coisas. Que nós necessitamos. De um tempo. Prolongado. Para fazer a evolução correta. Para chegarmos na evolução correta. Porque se nós passamos deste banquinho. Ao cadeirão. Estes outros. Estas outras cadeiras estão aqui. A gente não as cura. A gente não as cura. A gente não sobe este nível. A gente pula este nível. Pula este nível. E a necessidade. A necessidade de chegar. A paz interna verdadeira. É necessário. Tomar a iniciativa. Mas a iniciativa com o tempo. De passar por todas as etapas. De passar por todos os pontos. Mais fracos. Ou mais fortes. Em vocês. E fazer uma avaliação correta. Em tudo. Em tudo. Em tudo aquilo que faz parte de vocês. Em tudo aquilo que faz. É o autoconhecer-se. Lembre-se que a gente. Nós próprios. Há coisas em nós. Que nós não conhecemos. Que nós só conhecemos. Às vezes em atitudes. Ou momentos. Ou situações extremas. Por isso é que muita gente. Quando passa por situações. Muito dolorosas. Depois de ultrapassar. Esta fase. Dizem. Eu nunca imaginei. Ter tanta força. Ou eu nunca imaginei. Conseguir ultrapassar. Esta situação. Ou ter tanta coragem. Tanta força. Para ultrapassar. Esta situação. Porque nós. Não nos autoconhecemos. A 100%. E quando nós. Estamos a fazer. Uma regressão. De cura. Em nós. Para encontrarmos. Realmente. Esta paz de espírito. Esta. Calma interior. Nós temos. Que passar. Meditar. Por todos os pontos. As quais. Nós tivemos. Algum contratempo. E. Avaliar. O porquê. Desse contratempo. O que trouxe. Esse contratempo. A nossa vida. O que aprendemos. Por que aconteceu. Será que eu permiti. Será que eu. Poderia ter feito. Isto. Ou aquilo. Ou aquilo. É isso. Que a gente. Precisa fazer. Nestes sete. O que vocês precisam. O que vocês precisam de fazer. O que vocês precisam de fazer. E esta é a atitude correta. Que vocês devem fazer. Avaliar sim. Mas avaliar. Cada ponto. Sem pular. Ou sem. Ou deixar para trás. Às vezes. Coisas. Que não queremos remexer. A gente pode não querer remexer naquele momento. Sim. Concordo. Mas. A gente não pode deixar. Aquela situação. Em esquecido. Porque naquela situação. Com certeza. Vocês aprenderam algo. E. Há algo. Que vocês devem retirar. Dessa situação. O conselho do universo. Para vocês. Temos o rei de bastos. Aqui este rei de bastos. Se vocês repararem. É. É o culminar. É o culminar. Esta pessoa está tranquila. Está relaxada. Esta pessoa. É uma pessoa. Que já apresenta alguma certa idade. Independentemente da nossa idade. Aqui representa. A maturidade. A maturidade. Tem a ver. Com a tal jornada. De vocês encontrarem. A tal paz interior. E essa jornada. Vocês. Avaliar a tal jornada. Encontrando a paz interior. O conselho espiritual. É este que os dá. É vocês realmente. Encontrarem. A paz. O sossego. A o estarem bem. Com vocês mesmos. É a madurez. A madurez. A maturidade. De aceitar. E de compreender. E de compreender toda esta jornada da vossa vida. É o estarem bem. É o estarem bem consigo mesmo. E acima de tudo. E acima de tudo. O que influencia no presente. O passado e o futuro. O passado e o futuro. O porquê disto. é o de compreender. O de compreender. O de compreender. mas neste deck é diferente, é que é o guerreiro, é a luta, é alguém que no passado teve que lutar bastante para alcançar algum tipo de estabilidade na sua vida. No presente temos o ermita, novamente, o desejo de encontrar o rumo, a luz no fundo do túnel, o caminho, a tranquilidade, é o vocês encontrarem ou estarem a tentar seguir um outro caminho diferente na vossa vida. É o presente e saiu o ermita novamente. No futuro temos o seis de espadas, neste deck é diferente, os seis de espadas. Os seis de espadas aqui neste deck para mim falam muito da intuição, do aprender, do escutar a intuição. Aqui a intuição, e eu vou tirar a clarificação, aqui a intuição às vezes não só tem a ver com aquilo que nós aprendemos, com os tais aprendizados da vida, mas aqui é quase como se este ermita, estes dois ermitas, que é aquilo que representa o vosso presente nos dois decks. Ainda não tirei o terceiro deck, mas representa-vos no momento presente com o ermita nas dois decks. E para mim é realmente você estar a tentar seguir um padrão diferente da vossa vida. Tentar seguir, se calhar, mais ou escutar mais a vossa intuição, tal como o seis de espadas que nos apresenta no futuro. É quase como se houvesse aqui um chamado, o chamado de vocês se autoconhecerem. Vamos ver o que é que nos diz com este deck para clarificação. Clarifiquem-me o quatro de fogo, por favor, no passado. Temos o oito de copas, as lutas que vocês estão a tirar a tal lição, eu já vos vou mostrar. O ermita temos a morte, é o que vocês transformarem. E temos nas seis de espadas o peixe de bastos. As lutas, oito de copas neste deck fala aqui da atenção. Aqui é este deck que fala muito da atenção, do estudar, do avaliar as vossas lutas no passado. O que me leva novamente à história do ermita é vocês, todas estas lutas, todas estas confusões, tudo aquilo que vocês tiveram que aprender no passado, o guerreiro que vocês tiveram que ser no passado, no presente é o que vos está a fazer com que vocês parem para pensar, encontrem outro rumo, outro destino, e a morte que nos fala do fim de algo. Mas a transformação é quase como se vocês, ao fazer esta avaliação, esta interiorização, e ao encontrarem e receber esta claridade de mente, vocês irão transformar não somente a vocês como pessoas, mas à vossa vida. Como ainda agora disse, a transformação começa por dentro de nós. E com o passar do tempo a gente consegue ver essa transformação no lado exterior. E daí eu dizer que muitas vezes as coisas que depois acontecem na nossa vida, porque nós não estamos livres lá por fazermos esta jornada, que estamos livres de problemas no futuro. Não, nós temos na mesma, mas a nossa maneira de os resolver e a nossa maneira de os enfrentar é muito diferente. É muito diferente e isso eu garanto-vos. É a mudança em vocês. A mudança extrema em vocês. Depois no futuro temos o 6 de espadas, como ainda agora falei, que era da intuição, e temos o peixe de bastos. Aqui o peixe de bastos neste deck fala muito da... Não só da espera, mas é o aprender com a espera. E este aprender com a espera é quase como se fosse a tal intuição. Porque a intuição não é algo que... Ela pode existir dentro de nós. Sim, existe dentro de nós. Mas a gente, quando está há muito tempo sem a usar ou sem a escutar, no início torna-se um pouco confuso a gente acreditar às vezes na nossa intuição. E é a necessidade de o aprender, do peixe de bastos. É a necessidade de receber, de estar aberto à intuição, de estar receptivo às mensagens. Porque o peixe de bastos fala muito da espera das mensagens. E esta espera de mensagens tem a ver com a vossa intuição. Eu acho que no futuro, quando vocês realmente conseguirem equilibrarem-se, estabilizarem a vossa mente e, acima de tudo, o vosso coração. Porque o nosso chakra do coração não é o único, mas é o chakra onde nós guardamos mais as nossas emoções. E isso é onde às vezes mais nos afeta a nível de comunicação, a nível de receber, de recepção. Porque a gente, quando está muito magoada a nível do coração, a gente fecha a emoção e automaticamente, por proteção, utiliza mais a mente. E ao usarmos a mente, a gente não deixa, ou a mente ou a lógica, a gente não deixa com que a nossa intuição se torne mais forte, porque tentamos desacreditar a nossa intuição. E aqui é a aprendizagem que vocês têm de voltar a aprender, a receber as mensagens intuitivas na vossa vida. E este aprender e estas mensagens intuitivas na vossa vida virão sim no futuro. Quando vocês realmente fizerem a tal transformação em vocês, a mudança em vocês. quando vocês tiverem outra clareza de mente sobre o que é a vida, sobre quem vocês são, sobre aquilo que vocês querem seguir ou querem desenvolver no futuro, depende muito agora da vossa transformação e da mudança interior em vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa leitura. Como eu digo sempre, são leituras gerais. Enquadrem à vossa vida, ao vosso momento. Retirem da mensagem aquilo que realmente toca na vossa intuição e aquilo que realmente toca no vosso coração. Porque o nosso coração é a primeira ou o primeiro dos chakras à qual a nossa intuição fala. Tem a ver com o chakra do coração ou com o chakra umbilical. Daí muitas vezes a gente tem que ter frio na barriga ou aquela má sensação no estómago. Quando há algo que está para acontecer ou quando estamos com medo ou quando há alguma sensação de perigo, nós sentimos aquele nervosismo na barriga. São os nossos primeiros dois chakras quando estão ativados que a gente frequentemente recebe a tal mensagem intuitiva que muitas vezes a gente não liga e às vezes a gente devia dar um pouco mais de atenção. Mas eu acho que com este desenvolvimento em vocês eu acho realmente que existirá no futuro uma fase em vocês em qual vocês vão estar mais abertos, mais receptivos às mensagens. Como é que quer dizer? À vossa intuição. Às sinais intuitivos que daqui para a frente surgirão na vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa leitura para o dia de hoje. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Muito obrigada e até à próxima.